Olá! Muito bem, eu sou o Lucas! Eu não! Eu também não sou, não. E aí, seus fofos? E aí, seus fofos? E eu adoro o vídeo que tem pranchetinha! Tu só sabe fazer esse desenho, né, cara? É incrível. Eu sei fazer outro desenho. Qual? Vou mostrar pra você. Me dá a sua. O que será que eu vou desenhar? Eu tô com muito medo. Eu também tô com medo. Não, gente, fica tranquilo. É um autorretrato! Não. O Bruno tá me chamando de elefante. É um autorretrato mesmo! Claro que não! Isso aqui é o Dumbo! Que Dumbo, cara! O Dumbo da Disney! Olha o orelhão dele aqui. É o Dumbo. Mas parece muito você vendo de costas você. O jogo hoje é um desafio pra gente descobrir de onde é o Instagram que veio um comentário que eu vou ler. Eu vou pegar um comentário. Vou ler um comentário? É. Eu vou ler um comentário. Espera aí, mas é o comentário que as pessoas fizeram nas nossas fotos. Exatamente! É um comentário que alguém fez em uma foto de um dos nossos Instagrams. A pessoa ou Irmãos Neto? Porque, pra quem não sabe, tem cinco Instagrams aqui presentes pra vocês seguirem. Fim! E eu não! Se não... Não tem vídeo! Não tem vídeo! Não vai ter vídeo lá! Se querem, todo mundo! Você tem que ir no Instagram Irmãos Neto e curtir e seguir lá pra gente chegar a 200 mil seguidores no Instagram. Tem dois Instagrams muito importantes, o Irmãos Neto e o... Felipe Neto. Claro que não! O quê? Qual? Lucas Neto. Por quê? Porque Lucas Neto é um Instagram que vocês têm que ir, porque eu posto muitas fotos da Disney, muitas fotos dos aventureiros. Mas principalmente Irmãos Neto e também Ei Bruna Gomes e Ei Bruno Correia. Sim, eu posto foto de slime. Boa técnica. Eu posto vídeo de slime lá! Droga! Então eu posso começar? Pode. Vai. A resposta vai estar onde, produção? Tá ali, ó. Tá com ele ali, ó. Tá contido? Então tá. Peraí que eu recebi uma mensagem no meu celular de capinha da Cinderela. Linda, né? Fofo. Como é que você podia me dar algumas? Porque a minha tá assim. Eu posso... Que isso, Bruno? Pode parar. Isso aqui se cola dentro da capa, não fora. É dentro? Ah, ele colou o ímã do GPS fora da capa. É sério que é dentro? Peraí, peraí. Esse é um ímã pra colocar no carro, é isso? É, você tem que ir no GPS do carro, mas você tem que colar esse ímã. Dentro, igual o meu está, olha aqui. O meu está colado aqui dentro, Bruno. Tá vendo? Eu vou te ajudar. A função do Bruno no mundo é passar vergonha, né, cara? Tá verdade. Amor, vamos começar logo. Primeiro comentário. Feito por Ximenes8006. Ih, tem até o Insta da pessoa que comentou. Tem. É só você seguir o Lucas Neto que você aparece aqui, tá vendo? Ou o Felipe Neto, ou o Ei Bruna Gomes, ou o Ei Bruna Gomes. Ok, dá muito trabalho pra seguir. Segue só o Lucas. Posso ir? Amor, vamos começar logo. Aê, gordinho, dá pra soltar o vídeo das 18 ou tá difícil? Você tá ficando cada dia mais incompetente. Eu despediria você se fosse o Felipe. Eu acho que é a Bruna. Eu acho que ninguém ficou com dúvida de que se trata de Bruno Correia. Olha, eu adorei o... Vocês precisam, ô produção? Vocês precisam disso? Eu vou ouvir isso agora durante duas semanas. Todo mundo fez ponto. Um a um a um a um. Tá aqui, droga. Rainha Matos Oficial. Gente, ele solteiro? Se sim, eu também sou. Se sim, eu também sou. Ela tá dando mole pra alguém, será? É, ela tá dando mole. Eu acho que foi o mole. Gente, ele solteiro? Se sim, eu também sou. É, acho que ela tá querendo dizer se ele é solteiro. Ela deve ter casado essa moça. Não, é tipo, se ele é solteiro, eu também sou, hein? Espero que não seja pra mim, porque eu sou muito inocente pra essas coisas. Eu também acho que não é pra você, não. Pode ir? Pode. Um, dois, três e vai! Bruno, Bruno, Lucas, Lucas. Temos um... Felipe! Felipe? Foi na minha foto? Foi na foto do Felipe! Ninguém acertou! O Felipe namora há 37 séculos! Eu sou o que mais tenho foto com namoro... Ah, não, o Bruno ganha. O Bruno ganha. Eu esqueci que de dois meses pra cá o canal do Bruno virou Bruno e namorada. Slime. Tem slime. Ah, é, Bruno namorada e slime. Bruno e namorada fazendo slime. É, exatamente isso, o canal do Bruno. Ninguém pontuou, tá vendo? Ninguém acreditou que alguma menina pudesse ter interessado em mim, essa é a verdade. Aí, Rainha Matos, tô de olho em tu, hein? A gente achou que sim, mas, meu Deus, todo mundo sabe. Seu namorada estava do seu lado! Então, né, oficial. Quem não gosta de algodão doce não é desse mundo, não. Oi. Um, dois, três e vai! Vou em mim. Bruna. Eu vou em mim. Dois Lucas, uma Bruna e um Bruno. Não, os dois Bruna. Os dois Bruna? Quem que é? Lucas! Eu vou ter foto de algodão doce esses dias. E aí você se fez desentendida, isso? Produção, uma aguinha, por favor. Você não vê o Instagram do seu irmão, eu vejo. Não vê, não dá um like. Eu dou like. Que mentiroso. Não dá um like no meu Instagram. Minhas fotos, quando eu posto uma foto lá, tem 22 likes. Até parece que tu dá like nas minhas fotos. Olha, Felipe, que injustiça que você acabou de comentar. Aham. Eu não entro no Instagram, como é que eu vou dar? Ah, tá. Então vamos ver se você sabe esse comentário aqui, ó. Fiquei todo. Do Roberto Easy Satti. Meu nome é Victoria, esse é o celular do meu pai. Tá, quer mais? Só. Eita, e a foto do perfil da Victoria é o pai dela? Sim. Que engraçado. Escrevam, escrevam, escrevam. Foi, 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 foi. Foi. Um, dois, três e vai! Oi? Felipe, eu fui no Felipe, que é o mais famoso no Instagram. Não! Não, é Lucas com certeza. Cadê? Lucas! Lucas Neto! É óbvio. É a criança que tá no Instagram pelo pai, né, ó. É óbvio. É, mas eu espero que quando você usou o Instagram do seu pai, ele tinha que estar do teu lado, tá? É, exatamente. Porque o Instagram é uma rede social para 13 anos, não é isso? Isso. O que esse bumbum tá fazendo fora da caixa? Vamos? Um, dois, três e já. Felipe, Felipe. É muito errado. Felipe, Felipe, porque eu... Era a Bruna! Era a Bruna! Era a Bruna! Caraca, era a Bruna, cara. O meu UFC fazendo comentário para a Bruna é um absurdo. Amor, como é que tu não leu esse comentário? Eu tô péssima. Eu não vi, hein? Eu tô péssima. Você lê todos os comentários. Não, eu fico vendo você o tempo inteiro lá de cara. Eu tô horrível. O que você tá fazendo, Lucas? Eu tô falando com as câmeras. Vem, vem você aqui, ó. Fala comigo aqui, ó. Você aí de casa. Sai daqui que eu vou pra essa aqui! Vem você agora. Caramba, cara. Eu não dava pra ser um jornalista famoso? Muito bom. Obrigado. Iris Bastos, um, dois, três. Jurei que... Para de olhar com as câmeras. Jurei que você estava tirando a foto. Você pode? Eu posso ver! Vai. Jurei que você estava tirando a foto com uma banana. E aí, três emojis de banana. Eu gosto de banana também. Um, dois, três e vai! Bruno, Lucas, Bruna, Bruna. Porque eu imagino... Bruna! O que que era, amor? Não sei, mas eu lembro desse comentário, eu acho. Eu, por algum motivo, lembrei de ter visto esse comentário em algum lugar. Ah, então você fica olhando os comentários na foto da tua namorada. Ei! Ciuminho! Eu tenho que olhar? Ciuminho! Eu tenho que olhar? Ciuminho! Ciuminho! Tá com ciúme! E você tá em último! Ciuminho! Que foto linda! Se eu fizer essa foto com minha cadela, só vai sair a cara dela embaçada. Cá, 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 cá. É porque... É, sempre que eu tô sem foto pra postar, eu falo, cachorro, vem cá! Se eu ou você acertarmos a próxima, é campeão. Amanda Eduarda, que vontade de chegar e dar um empurrão. Ih, comentário maldoso. Na piscina. Será que é pra empurrar na piscina? Por quê? Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. O que que tu botou? Eu botei Bruno, mas eu acho que é Felipe. Eu botei Felipe. Eu botei Felipe. Ou seja, quem é? É Lucas. É Lucas! Eu tenho Instagram? Todo mundo errou, ainda tá em jogo. Vamos pro próximo. Julia 2 Reis Ávila. Parece uma personagem do Free Fire, eu acho. Ah, isso aqui não tem como errar. Agora vocês vão ganhar e eu já sei, ó. O que que ele botou? Bruno. Por quê? Ah, sei lá, falou de jogo. Free Fire, o Bruno joga esse treco aí. Eu botei Bruno. Bruno. Ih, é Bruna. É Bruna. Felipe deu aula, deu aula de Instagram. Deu aula. Eu tenho uma foto imitando uma personagem do Free Fire. Vestido! Vestido! O Bruno joga Free Fire, cara. Por isso que ele foi no Bruno. Porque eu já disse isso. Mas vocês não prestaram atenção que o comentário era uma personagem? É, mas parece que a personagem pode ser menina. É, mas o Bruno, ele lembra um pouco uma mulher. Qual é o meu Instagram? Eu não sei. Lucas Neto. Chega. Isso vai mudar hoje. 4,2 milhões de seguidores. Caramba. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é pegar 300 milhões. Se você considerar assim que o Cristiano Ronaldo não tem 300 milhões, eu acho que você consegue. Eu tenho uma personagem de Free Fire no meu Instagram. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cristiano Tomás. É a personagem. É a Kelly. Ronald. É a Kelly. Cristiano Ronaldo, 155 milhões no Instagram. Eu acho que você chega... Chama F, Selena Gomes, que eles estavam numa disputa. Ih, 146. Ficou pra trás, hein, Selê? Mas eu acho que você consegue passar os dois juntos, somados. Então, vamos ver quanto é que é 155 mais 144. É, 300. É 192, 199. 301 milhões os dois somados. Acertei. Eu quero fazer 302 milhões. Eu só preciso de vocês. Vocês aí, Ricardo. Tá lançado o desafio. Instagram do Irmãos Neto. É, e os Irmãos Neto a gente pode botar uma meta de 150 milhões. Tá bom. Fechado. Isso. Eu só quero o amor. Mentira, Felipe! Mentira que tu posta foto com o cachorro pra pegar a live que a gente faz! É verdade. Então é isso, gente. Um beijo bem grande pra todo mundo. Tamo junto sempre. Valeu. Tchau! Tchau! Vem você agora. Caramba, cara. Não dá pra ser um jornalista famoso? Muito bom. Obrigado. Jurei que... Não posso me parabenizar com as câmeras. Jurei que você estava tirando a foto. Eu posso? É que são três câmeras. Tenta mostrar aí a câmera. Tem um dinossauro de ferro aqui nos Irmãos Neto. Qual o nome disso? Grua. Tem uma grua aqui pra gente gravar um negócio. Eu vou ler um comentário.